Hoje é dia 24 de setembro de 2024. E este é o episódio 317 do podcast do Bom de Portugal. O meu nome é Dio Constantino e comigo está o craque da bola. Olá, craque. Olá, cambada. Olha, tu estás com um tom de voz muito cansado e muito sereno. Chama-se constipação que não me deixa respirar como deve ser. Ah, então devias estar constipado em todas as edições, porque agora estavas com um tom muito mais pausado, calmo e racional. Geralmente costumas fazer aquela coisa de DJ de rádio, não é? Bem-vindos ao podcast do Bom de Portugal. E hoje estás bem-vindos ao podcast do Bom de Portugal, aqui no Expresso da meia-noite. E este tem que ouvir quando vão dormir. Aliás, eu sei que há ouvintes que ouvem o nosso podcast para dormir. Portanto, esta intro vai ajudar imenso. Eu sei, eu próprio tenho dificuldade em manter-me acordado. Bom, e é mais uma edição do podcast do Bom de Portugal. Um podcast sobre o Bom de Portugal, software livre e outras cenas. Oceano Atlântico. Ai, Pacífico, Pacífico. É, indico. Olá, Luís. Luís Ribeiro, estás aí? Obrigado. Bem, adiante. Olha, tenho uma aventura esta semana. Te aconteceu-me aqui uma coisa engraçada. É lá. É verdade. Estava a utilizar, sabes que, uma extensão do Firefox para contar o número de tabs que eu tenho abertas. Aham, sim. É o Tab Counter Plus. E reparei que ele estava-me a dar 31 tabs a mais. 31 tabs. Sabes o que é que eu acho que aconteceu? Provavelmente a extensão do Firefox foi levada à loucura. O número absurdo de tabs que tu tens de tabs? Não. Postanas, separadores ou, qual era a outra expressão? É um prazer de me lembrar. Mas não, sabes que eu agora tenho um número muito pequeno e é por isso que eu consegui perceber que eram de 31 que estavam a mais. E pá, o que é que eu fiz? Obviamente fui ao GitHub da extensão e abri um bug. Abri um bug, reportei lá o comportamento e continuei a investigar por mim. E reparei também que o multi-account containers tinha um número enorme de tabs temporárias registadas e não me deixava apagar algumas delas. Ele, quando eu carrego no tom para apagar, ele disse Ah, tem uma tab aberta ainda? E eu dizia, ok, tudo bem, fecha a tab, porque eu não via a tab aberta. Portanto, já, obviamente que fecha, ele deve estar parvo. E ele não a fechava. O McGann não a fechava. O que é que eu fui fazer? Pá, isto não está a bater a bata capardigota. E lembrei-me que tinha mais extensões no meu browser que listavam as tabs abertas. O primeiro que fui para experimentar foi a Ccontainers que é uma extensão que mete na barra lateral a lista de tabs abertas e os containers a que pertencem e permite também lançar tabs de um determinado container. E ele dava um número ainda maior de tabs. Um número completamente absurdo que não fazia sentido nenhum. E então, desci dessa imediatamente porque não fazia sentido. E fui experimentar outra que estava desativada, que é o Seaberry. Seaberry não, é o Sideberry. Também é uma extensão que coloca na barra lateral. As extensões, as extensões não, os tabs e mais uma querada de coisas. Ele permite gerar um monte de estrelha. Ainda nunca olhei muito bem para aquilo, mas resolvi ativá-la. Ele autoconfigurou-se e não sei o quê. E quando eu olhei para lá, vejo lá listadas tabas que eu tinha aberto há muitas semanas. Já não sei há quantas. Mas me lembrava de ter aberto aquelas tabas. Mas olhando para a janela, para a única janela que eu tinha aberta, elas não estavam abertas. Portanto, avalem qualquer coisa esquisita. Um poltergeist no browser, ou coisa assim de género. Posso fazer uma pergunta que pode parecer absurda? Faz. Porquê é que tu precisas de tantas extensões para contar tabas? É um passatempo? É uma obsessão? É uma psicopatologia? Não é... O objetivo delas, destas que eu tenho estado a falar, nem é contar tabas. É gerir tabas. Ok. Eu repito a pergunta. Para quê? Porquê? Porque eu estava à procura da melhor forma possível de gerar tabas. De gerir tabas, aliás. Porque eu tinha centenas e centenas de tabas abertas. Adiante. Tenho estas tabs fantasma no meu browser. Porque olhava para a interface. Elas não estavam lá. E digo ao Sideberry, olha ok, vamos fechar estas tabs que estão aqui, que são fantasma. E quando eu fiz isso, comecei a ver a contagem do Tab Counter Plus a diminuir o número de tabs abertas. O que parece que eu tinha era tabs que, para o Firefox, estavam abertas, mas que não estavam a ser mostradas. Eu acho que isto está associado a uma outra extensão que eu uso, que é o Tab Stash. Que há uns tempos corrigiu um problema sobre isto. Mas, pelo visto, ele não resolveu o problema para as que estavam abertas, apenas deixou de criar mais problema. E deixou lá aquelas tabs abertas, sem que ninguém as visse. Portanto, a consumir alguns recursos, eventualmente, sem que ninguém as pudesse utilizar. O que é interessante. E o problema ficou resolvido? O problema ficou resolvido, sim. O Sideberry, primeiro, te fazer esta limpeza. Depois disso, desativei-o outra vez, porque eu não preciso dele. Mas fiquei com um número de tabs certos. Ou seja, foste fazer perder tempo às pessoas que estão a rever os bugs do Firefox, é isso? Do Firefox, não. Da extensão, da primeira extensão. Curiosamente, o autor respondeu para essa. E se eu tivesse lido a sugestão que lá estava dele, podia, eventualmente, ter chegado um bocadinho mais depressa ao problema. Mas, pronto, eu só fui lá depois de ter resolvido. E fui lá. Isto é mais um caso de RTFM? Ou nem por isso? Não, não, não. É mesmo um bug do próprio Firefox. Para quem não sabe o que é um RTFM, pesquisem. Read this fine manual. Fine, é isso, é isso, fine. É precisamente o que vai acontecer quando eles pesquisarem. Pronto. E pronto, foi esta grande aventura. Também vi que o multi-account containers tem uma opção para forçar a escolha de um container. Quando se abre uma nova tab, ok? Eu resolvi experimentar, apesar disto entrar um bocadinho em conflito com o temporary containers, ou com a lógica e a filosofia do temporary containers, mas, já, até agora estou contente. Até agora estou contente. Já agora, já, ele quando eu faço Ctrl-T, ele continua a abrir-me uma tab com um container temporário, mas se eu carregar no sinal mais, na lista de tabs, pronto, que está no navegador, está lá o sinal de mais para abrir uma nova tab, ele aí deixa-me escolher qual é o contentor. E estou a gostar desta experiência, acho que vou ficar assim. A terapia é uma opção viável e não é vergonha nenhuma fazer terapia e assumir que se tem um problema. Deve haver certamente grupos para isso. Grupos de acumuladores de abas, era essa a palavra que me estava a faltar. Ok, então olha, tenho aqui o meu relatório de acumulação. Estanas abas ou separadores? Pronto, eu tenho 13.369 tabs em 1.599 grupos de tabs no Tabstash. Portanto, isto são tabs que foram transformadas em bookmarks. Favoritos? Tenho 7 tabs permanentes numa janela de Firefox. E para a gravação deste episódio eu tenho aberto mais uma janela com duas tabs. Como eu dizia, eu não acho que seja motivo para ter orgulho, a não ser que queiras abrir uma competição a ver quem é que ganha. E ao nisso tenho 12.081 páginas no meu arquivo pessoal do Internet Archive. Vamos abrir uma nova aba e vamos separar as coisas. Ter acumulação de separadores de abas no navegador é um bocadinho obsessivo. Ter 12.000 artigos no Internet Archive é positivo para a humanidade, para toda a gente. Quer dizer, depende do conteúdo, se forem sites que não interessam para nada, não sei. Ter muita coisa no Internet Archive é positivo, porque beneficia toda a gente. Ter muitas tabs abertas no computador é indício de sérios problemas mentais, que têm que ser revistos, têm que ser trabalhados por um profissional de saúde. Como eu disse, tenho 7 permanentemente e para a gravação deste episódio eu tenho mais 2. Pronto, mas 7 é razoável. 7 é a média. Uma pessoa normal deve ter. Olha, deixa-me abrir aqui 7 artigos para ir lendo. Pronto, isso está bem. Agora, 13.000 e tal, acho que é para lá do razoável. Mas pronto, eu não estou a julgar, cada um sabe de si. Eu acho que... Nada, não estás a julgar nada. Tu fazes aquilo que achas que é bom para ti e pronto, ninguém tem nada a ver com isso. É assim, admito que as pessoas tenham 13.000 e tal abas abertas, isso tudo lá no navegador e tal, mas pronto, mas façam isso nas casas de cada um, não andem para aí a exibir as abas abertas e isso tudo. Sobretudo em frente a crianças, isso eu sou contra. Acho que pronto, quer dizer, façam lá o que quiserem, mas eu, por exemplo, não faço essas coisas. Pronto, tu és contra a agenda das TABs. Exato, a agenda das TABs. Sou TAB o fóbico, é isso. Agora já sei que vão escrever e-mails a dizer... Furiosos, sim, sim, sim. E-mails furiosos a criticar porque eu sou TAB o fóbico e não sei o quê, lá vêm eles com a agenda woke, pá. Já não se pode dizer nada, agora é tudo racismo. Pronto. Olha, e por falar em racismo, há aquelas pessoas que são anti-snaps e há aquelas pessoas que usam snaps, mas depois queixam-se que o snapdite está a avisá-las que têm updates para fazer e que têm que fechar a janela da aplicação para poder fazer os updates e que gritam que devia haver uma forma fácil de desativar isso. E há... E instalar webs. Não, não. A forma mais simples de desativar isto é ir às opções do seu ambiente de desktop e desativar as notificações do snapdite. Espero, tu disseste ativar ou desativar? Tanto faz, como preferirem. Se quiserem ter notificações, ativam. Se quiserem deixar de ter, desativo. Mas isso devia ser... Mas essa opção, se calhar o que as pessoas queixam, é disso ser uma opção opt-out, não? Sim, mas é normal que seja. Requer uma ação da parte deles. Não, as pessoas queixam-se de ter notificações, sim. Não, as pessoas queixam-se de ter notificações, não é de requerer uma ação. Mas deixa-me só clarificar uma coisa. As pessoas que se queixam de terem notificações de que têm atualizações para fazer no snaps, essas pessoas querem que as atualizações se façam nos bastidores do sistema sem as incomodar? Ou querem fazer as atualizações manualmente? Não percebo. Não, não é nenhuma dessas duas coisas. Tem a ver com terem uma notificação e não querem ter a notificação. Só a notificação? Sim. Portanto, a atualização... E depois confundem o facto de eles não fecharem as aplicações durante dias e receberem... As views, sim. Sim. E não receberem... E por isso que receberem uma vez por dia ou coisa assim, ou menos, uma notificação. E confundem também haver múltiplos updates frequentes a aplicações com aparecer sem necessidade essas notificações. Mas na verdade é só o facto de que elas serem preguiçosas e não de organizarem o seu trabalho para que no fim do dia ou coisa assim de género feche a janela, abre a janela outra vez, não estava o direito feito. A outra opção é de facto irem às preferências do desktop e até estou aqui a abrir porque não me lembro exatamente do nome da entrada na lista, no caso do GNOME é o SNAP de User Agent Session. Portanto, vão lá e carregam no botão para tirar as notificações. Eu não sabia disso. A única coisa que me incomoda nos SNAPs quando querem atualizar é que, por vezes, estou a usar uma aplicação e aparece uma coisinha a dizer, ah, você tem que atualizar isto, fecha a aplicação para atualizar. É isso mesmo. E assumindo que, mas isso é para, mas só para clarificar aqui outra coisa, isso acontece para todas as atualizações dos SNAPs? Não. Não há distinção entre atualizações normais e atualizações de segurança, por exemplo? Não. Isso não existe. Ok. Isso não existe porque é inteiramente o developer que controla os updates, não há uma intervenção intermédia. Ok? O que acontece, quando tens a aplicação aberta, se a aplicação estiver fechada, isso não acontece. Pois, mas se a aplicação estiver fechada, ele faz a atualização do SNAP lá atrás. Já. Exatamente. Certo? Pronto. Exatamente. Pois, 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 pois. Não, às vezes pode ser crítico. Agora, ele está a dizer isto. Ele está, exatamente, daí a importância de arranjar-se um bocadinho, interromper-se um bocadinho o trabalho, gravar-se, ele está-te a avisar, que é para não te fazer aquilo também à bruta, mas ao fim de 13 dias ele faz-te à bruta. Mas é como eu gosto, é à bruta. Então tens-te esperado 13 dias. Tens-te deixar a janela aberta de 13 dias. Vais levando com as notificações, toma, 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 tás, tal, 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 e depois vem o palo lá da grande e pá, e pronto. Portanto, à bruta, não é? À bruta mesmo. Desta vez é que vamos ser cancelados. Ok. Não, eu geralmente quando vejo a notificação e se não estou a fazer nada que seja crítico, puxo do terminal, sudo o SNAP refresh e despacho logo o assunto. E assim fico descansado para o resto do dia. Normalmente não precisas, normalmente ele está ali a pedir porque já está a querer fazer aquilo. Normalmente é só fechar a janela e abrir de novo. Mas se fizeres isso, aceleras o processo, ou se abrires o App Center e fores lá carregar no botão, pois é, pois é, pois é, pois é, pois é. Também funciona, também funciona. Tínhamos esquecido que no 24.04 a central de aplicações do Ubuntu está mais fácil de gerir, sobretudo na parte das atualizações, tens aquela secção só para isso e pronto, se bem que o terminal também. Ambos funcionam, é conforme as pessoas preferirem. Há uma vantagem de fazer no terminal, é que se for uma atualização ao próprio App Center, vais ter que matar a sessão do App Center, portanto fazer um kill-out processo do App Center, para poderes usar o SNAP refresh, senão ele não faz. É ainda um bug no próprio SNAP-D, que não permite a aplicação que lança a atualização de auto-atualizar-se. Mas isso é um bug ou é uma funcionalidade? É um bug. Na minha opinião é um bug. Na tua opinião, pá, mas a tua opinião não conta para nada. Porque não há qualquer propósito e algum tipo de utilidade em ser assim. Até é apenas uma insuficiência, um bug da forma como o sistema está. Eventualmente a canónica lhe há de endereçar isso, mas não me parece que seja a grande prioridade. Porque basta a pessoa reiniciar o sistema ou coisa assim e ele a seguir. Se não abrires a loja, ele a seguir utiliza a loja. Eu acho que a expressão que estás à procura é um inconseguimento. Pode ser isso, um inconseguimento. É por aí. É. E pronto, é isto. Enquanto isto, eu estou feito. Não sei se tens alguma novidade que queiras contar. Não, não tenho assim novidades de maior, a não ser que estou contente esta semana. Porque finalmente voltou o bom tempo, o frio, o céu nublado, com um bocadinho de sorte, chuva, nevoeiro, vento. Já choveu. E na tua zona, na minha ainda não. Então estou à espera ansiosamente que venha o tempo do invernal, que é o meu tempo favorito. Estou feliz da vida. Também estou feliz da vida, porque esta semana, Steve, tu lembras-se que eu te disse que tinha arranjado um script de Python para um guião de Python. Acho que a expressão portuguesa é guião para script. Não tenho a certeza. Tecnicamente continua a ser um script de linguagem técnica. Ah, linguagem técnica é linguagem técnica para ter muitas línguas. Tinha adaptado um script de Python para fazer umas tarefas e isso tudo. Agora acontece que esta semana tive uma bela, um belo desafio intelectual. Eu acho que passei três dias a bater com a cabeça nas paredes e depois na mesa e depois no chão. Gravaste isso e se fizeste um streaming? Não, mas também dá mais dinheiro, sim. Já viste a oportunidade que perdeste? Já perdeste? Eu não quero dar muitos detalhes porque depois é chato e não interessa a ninguém, mas eu sou a trabalhar num arquivo, num site de internet. Eu até podia mostrar aqui para a câmera, mas eu recebi um caixote gigante cheio de CDs e outros suportes eletrónicos com todo o tipo de ficheiros dessa publicação em vários formatos. em Word, em Doc, em DocX, em EPS, em QuarkXpress, em PDF, toda a espécie de tralha. Cada documento, cada ficheiro é um artigo com título, autor, texto, formatação do texto, etc, etc, que está contido dentro dos ficheiros Word especificamente neste caso, Docs. E eu preciso de traduzir essa porcaria para XML. O ficheiro XML depois é a base do site, que é baseado em Spip, que é uma plataforma, um CMS francês. A VEC. E que usa uma linguagem muito, muito peculiar, muito específica para SMS francês, que não tem nada a ver com aquilo que se usa noutros sítios. E eu preciso de traduzir aqueles ficheiros que eu recebi para XML e de XML precisas enviar aquilo para o site para depois fazer a conversão automática e pôr os campos nos sítios certos. Estive a lutar ainda bastante tempo com erros vários que o script de Python fazia ao extrair a informação dos ficheiros de Word. E consegui resolver vários problemas e arranjei finalmente a solução ideal, mudando de estratégia para obter a informação que eu queria. Um dos problemas que eu tinha é que eu precisava de extrair notas de rodapé dos ficheiros. E para extrair notas de rodapé, há uma secção do script que se refere a footnotes, identificar as footnotes e acrescentar o número à frente de cada footnote, tanto parênteses, um parênteses, fechar parênteses, parênteses dois, fechar parênteses, aquelas coisas. À frente de cada parte do texto onde está a nota de rodapé e à frente da nota de rodapé que aparece no fim. E eu juro-te que passei várias horas a mudar coisas no script, passei-me para baixo e a reescrever linhas, etc, etc. E as notas de rodapé continuavam a não aparecer. E só depois de uma pesquisa que ainda me levou há algum tempo é que eu percebi porquê. É que nós em português dizemos notas de rodapé para toda a espécie de situações, ou pelo menos correntemente é assim que as pessoas as identificam. Mas em inglês faz-se a distinção entre footnotes e endnotes. E nas linguagens de formatação dos cheiros tu tens essa distinção, footnote-endnote. Footnote é aquilo que aparece no fim de cada página de um texto. E endnote é quando tens todas as notas de rodapé concentradas no fim de um documento. E eu estava a dar instruções para ir à procura de footnotes e o script não via nada disso. E só quando eu mudei para endnotes é que ele lá conseguiu apanhar aquilo. E depois disso ainda descobri mais dois ou três problemas e percebi que aquilo não estava a lidar bem com as formatações que lá estavam. Então eu mudei de estratégia. O fecheiro tem de apanhar os estilos dentro do fecheiro Word e cada estilo corresponde a uma baliza XML. O problema é que o script tinha dificuldade em interpretar a diferença de estilos quando os estilos tinham nomes muito parecidos. Se tu tens um estilo cujo nome é texto, maiúsculo texto, não sei o que é texto, itálico. O script olha para a palavra texto e muitas vezes assume que os estilos são idênticos ou que é o mesmo estilo, etc. E eu ainda passei algum tempo a tentar como é que eu resolvo isto. Então arranjei uma aldrabice. Porque ele usa um fecheiro específico das bibliotecas do LibreOffice para fazer essa conversão. O chamado LibreOffice Headless. Portanto, correr no terminal. Então vamos fazer assim. Vamos mudar os nomes dos estilos e vamos converter o fecheiro DOC original que tem aqueles nomes de estilos para um fecheiro DOC X que tem nomes de estilos diferentes. E eu pus novos nomes, todos muito diferentes entre si, que é para não haver confusão. Gervásio era um deles? Não. Depois de os nomes terem sido tornados muito diferentes para não haver equívoco possível, aí com os novos estilos atribuir balizas XML como deve ser e funcionou. Tadá! Fiquei super feliz porque só este esforço de automatização popou-me, eu diria, semanas de trabalho suplementar. portanto foi fixe e agora estou a tentar instalar Debian 12 num Toshiba NB510 que é famosamente mau para os sistemas GNU Linux um comentário do Luís Rebeiro no nosso chat a dizer nunca mais me vou queixar do meu trabalho se tu soubesses agora o meu maior desafio nos próximos tempos vai ser extrair texto de ficheiros PDF só de imagem e outros ficheiros PDF que têm texto selecionável, mas ambos são um pesadelo para extrair texto sobretudo texto limpo porque tudo o que são formatações e estilos desaparece no PDF nos PDFs com imagem nos PDFs de imagem, mesmo o texto é uma imagem estou a experimentar um softwarezinho que descobri na loja do Ubuntu, que é o G Image Reader e depois há o outro que é o Q Image Reader que é baseado em QT ambos usam a tecnologia OCR Tesseract para fazer reconhecimento de texto já estive a fazer experiências aquilo apanha qualquer coisa eu diria que 75% do texto está bom não tem erros e tal mas é moroso porque tu tens de selecionar o texto e a coluna de texto e depois tens de deixar aquele interprete e geralmente sai às vezes aqui numa linha ou outra uma salada de caracteres porque ele não consegue detetar o texto como deve ser portanto é melhor de escrever à mão mas vai ser duro e são as minhas lutas dos últimos tempos muito bem camarada sugiro então que passemos aos apelos que estão a decorrer das várias comunidades vamos então aos pedidos de socorro das várias comunidades exatamente o primeiro é da nossa comunidade está a decorrer a convocatória para voluntários da UBCON Portugal 2024 nós precisamos de Malta para nos ajudar a UBCON é um evento da comunidade para a comunidade e portanto precisa de elementos da comunidade que se voluntariem para fazer coisas neste caso nós já temos pessoal na equipa que faz o desenvolvimento web do site e temos também uma comunição organizadora já montada mas ainda precisamos pessoal para ser responsável ou assistente de sala para orientar e suportar instalações de Linux e para ser responsável ou assistente no nosso stand e ainda para tirar fotografias portanto precisamos de um fotógrafo também quanto diz um fotógrafo é uma pessoa que vai com o telefone tirar fotografias ou é uma máquina que deve ser um fotógrafo que sabe o que está a fazer como quiserem nós temos que tirem fotografias nós temos nos links deste episódio o link para a convocatória mas se forem a uboconpt2024.ubuntu-pt.org vou encontrar também lá a convocatória portanto voluntariem-se nós estamos de malta para que isto possa acontecer sem pessoas não é possível portanto já sabem e o que é que os nossos voluntários ganham se participarem nesta grandiosa iniciativa olha ganham para já orgulhem terem participado depois uma boa desculpa para irem porque já são voluntários mas basicamente ganham o que ganham sempre quando participam numa atividade comunitária que é fazer coisas acontecer para a comunidade contribuir para a comunidade e beneficiar do que outros também fazem quando contribuem isso já é o espírito da comunidade Ubuntu numa certa medida não é? vamos ver vamos ver como é que se mede com a quantidade de voluntários que aparecem ensinaram-me isso ao vigário e diz uma coisa para quem está interessado em ir que já falta pouco tempo como é que estamos de alojamentos e alimentações e essas coisas todas o que é que está previsto? Ora no âmbito da própria Ubucon não está nada mas no âmbito da festa do software livre há para estudantes e para desempregados e já não sei para quem mais deixei cá ver aqui consultar a fac está difícil porque o menu não está a funcionar um bug no site neste momento mas sim pelo menos desempregados e estudantes têm há um certo número de alojamentos garantidos basta enviar um e-mail para contacto arroba ansal.org a dizerem qual é a nossa situação e que precisam do alojamento e precisam também de dizer se é só para um dos dias ou após dois acho que é assim e pronto e enquanto houver lugares para atribuir vão ser atribuídos portanto vão ao site da festa do software livre que é festa2024.softwarelivre.eu e podem encontrar lá essa informação quanto à alimentação sei que também há uma quantidade que já não lembro exatamente qual é que é de refeições garantidas no refeitório da Universidade de Aveiro almoços tanto quanto sei sim almoços apenas almoços sim é que apesar de tudo são pequenos incentivos que podem ser determinantes para quem está interessado em ir porque facilita facilita muito eu sei que no ano passado na festa do software livre ainda ficaram alguns alojamentos disponíveis ou seja aquilo não ficou cheio não, não, não e as pessoas tiveram até bastante à vontade e portanto quem está a pensar ir e está indeciso porque não tenho onde ficar ou não tenho onde comer etc, etc a cantina da Universidade está disponível para os almoços e são gratuitos até um certo número de refeições e a mesma coisa para alojamentos o alojamento é em regime de camarata tanto quanto sei são alojamentos partilhados há camaratas não lembro se há quarto sem ser camarata mas assim pelo menos a maior parte é que é em camaratas sim alojamento partilhado e pronto fiquem com essa informação pode ser que vos interesse e aconselhamos que vão como é óbvio não é? sim, sim, sim a festa de software livre é o maior evento comunitário de software livre em Portugal sim e aprende-se muito e partilha-se muito também porque vocês depois têm a possibilidade de falar e estar com pessoas que trabalham em muitas áreas de software livre toda a espécie de desenvolvimento toda a espécie de trabalho e eu sei que no ano passado por exemplo tivemos lá pessoas que trabalham com software livre mas não são necessariamente desenvolvedores de software são pessoas que trabalham em instituições que usam software livre para todos os propósitos creio que até houve uma comunicação sobre geografia e outra sobre arquivística e acho que houve outra sobre um arquivo municipal não sei de onde e haverá sempre pessoas de todos os campos do conhecimento sim e áreas até porque a festa de software livre engloba uma série de comunidades diferentes que fazem coisas muito diferentes que utilizam que suportam que desenvolvem software livre para muitas áreas diferentes sim portanto e tens tens o pessoal do Ubuntu a dar-se com o pessoal que usa Debian tens o pessoal de Arc Linux que também lá está a dizer mal da malta que usa Ubuntu estou a brincar ou será que estou e até lá tens pessoas que usam gentu infelizmente essa espécie essa espécie é assim não podes ser racista tens que ser tens que ter a mente mais aberta Diogo pronto adiante AnSol lançou uma call para a apresentação uma call é o que está escrito uma call uma chamada uma convocatória uma call para apresentações convocatória que vão até 20 minutos portanto para uma espécie de lightning talks 20 minutos já não é muito lightning mas pronto palestras relâmpago Exatamente que estão abertas até ao dia da conferência havendo vagas ainda portanto se quiserem fazer uma apresentação na festa do software livre é mais uma oportunidade depois da convocatória da Ubuntu Portugal esta é da Ansal a da Drupal já 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 fechou há muito tempo e portanto se quiserem vamos pôr o link nas notas é só lá ir é um formulário só tem que preencher o formulário e deixar a vossa ideia para a comunicação é aberta a toda a gente a não ser que vão fazer alguma comunicação sobre peixe de bacalhau com queijo da serra duvido que seja rejeitada eu provava essa mas pronto ora e por falar em eventos vamos à nossa agenda que está continua a estar muito recheada o primeiro evento vai ser ainda esta semana provavelmente no dia a seguir este episódio vai ser publicado no dia 27 de setembro começa às 12h30 desse dia e trata-se o KCD Porto o Kubernetes Camino de Idei Porto 2024 que também acontece no dia seguinte no dia 28 de setembro vai haver keynotes apresentações workshops e networking e se quiserem inscrever-se a inscrição é paga é preciso pagar um bilhete e nós temos links nas nossas notas do episódio para esse evento uns dias depois no dia 4 de outubro vai haver Geomob LX vai ser na startup Lisboa que fica na Rua da Prata as portas abençam às 17h30 e o evento começa às 18h deixamos também um link para para esse evento que é co-organizado pela nossa Joana Simões depois no dia 11 e 12 de outubro temos a festa de software livre obviamente no DETI da Universidade de Aveiro e lá dentro temos no dia 12 de outubro o Bucón Portugal 2024 O que é que é o DETI? Departamento está aqui escrito algo calma lá Departamento de Informática e de Tecnologias de Informação DETI D-E-T-I Eu só te faço as perguntas difíceis Tecnologia Departamento de Engenharia acho que é Telecomunicações e Informática acho que é Eletrónica e Informática é Eletrónica exato é Eletrónica sim pronto acho que é sim da Universidade de Aveiro mas vão ao nosso site e temos lá links e direções para essas coisas todas no site da Ubucón Portugal 2024 que está em ubuconpt2024.ubuntu-pt.org mas se procurarem num motor de busca para o Ubucón PT ou Ubucón Portugal 2024 vão encontrar de certeza nós deixamos os links nas notas na mesma obviamente claro e uns dias depois entre 25 e 27 de outubro vamos ter em Haia nos Países Baixos o Ubuntu Summit 2024 que promete ser uma coisa bem grande alguma pessoa da nossa comunidade que vá à Holanda nessa altura para além de ti eu vou não sei da nossa comunidade se vai mais alguém mas eu vou então depois diz-nos como é que como é que a coisa ocorreu ok ok e de 2 a 8 de setembro em Belém no Brasil corre Fast4G World que é um evento à volta de 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 software para geoinformática quanto a notícias temos uma carregada de notícias eu não sei para onde é que é que é que começar começa pelas mais recentes eu vou começar pela última pela penúltima olha deixa-me só em relação à agenda eu queria só notar muito rapidamente que sim de desta semana de 23 a 28 de setembro está a decorrer a semana do software livre no Brasil pronto muito bem que tem alguma transmissão na internet numa tv do Fediverso e eles têm um site de internet onde se podem encontrar mais informações depois deixamos o link nas notas mas vale a pena ir espreitar porque em Portugal também se assinou o dia do software livre no sábado houve um evento em Lamego acho que saiu de lá toda a gente a usar a KDE e mais não sei pois nós não ouvimos notícias o que é que se terá acontecido em Lamego ao que eu sei saiu lá toda a gente usa a KDE foi? foi pois eu não sei se isso ok pronto é assim é assim é assim é assim que os apanham mas pronto em notícias mais alegres já saiu a versão beta do Ubuntu 2410 Oracular Oriole portanto estou cá a testar e pergunto a vocês como testar a resposta é simples há um post no discorso do Ubuntu que vos pode orientar sobre tudo o que envolve testar uma nova versão do Ubuntu ele está escrito a propósito da Ubuntu Testing Week que foi há algumas semanas mas quase tudo que lá está aplica-se igualmente a qualquer ação de teste ao próprio Ubuntu seja a propósito da Testing Week seja a propósito da beta seja para testar qualquer das imagens diárias do Ubuntu portanto vamos deixar um link para esse artigo para esse post e toca a testar também saiu recentemente a versão 22.04 LTS de Jammy Jellyfish que vai ser a última revisão do Jammy Jellyfish que tem a típica hardware enablement stack ou seja um kernel mais recente vindo de uma outra versão mais recente do Ubuntu e também drivers incluindo drivers para placas gráficas e portanto vocês têm uma melhoria de suporte para hardware em versões mais antigas do Ubuntu e além disso têm também todas as atualizações que foram feitas até à data da publicação do 2204.5 diminuindo-se a quantidade de pacotes que vocês têm que atualizar imediatamente após a instalação e há que dizer que também em notícias de segurança aconteceu na Linux Summit Europe ver lá dois elementos da equipa de AppArmor da Canonical tiveram lá e fizeram uma apresentação muito interessante na minha opinião sobre a utilização do AppArmor para confinar namespaces de utilizadores não privilegiados umas notas interessantes sobre a utilização de namespaces de utilizadores não privilegiados é que quase todos os hacks ao Ubuntu mais recentes no concurso Pound to Own que é um dos concursos de hacking mais famosos do mundo foram feitos recorrendo a usernamespaces não é uma exploração pura do usernamespaces para obter controle de ruta da máquina mas é uma utilização das funcionalidades combinada com outros exploits que permite assim obter uma elevação de privilégios mais fácil e além disso o Google estima que 44% das cadeias de exploits ao Ubuntu utilizam os usernamespaces não privilegiados portanto há aqui problemas significativos em quantidade e qualidade que são agravados pela utilização desta funcionalidade e que portanto é muito claro que é necessário fazer alguma coisa quanto a isto e além disso além de haver esta quantidade de problemas não haver uma ação a respeito destes namespaces não confinados faz com que outros problemas que poderiam a partir de até ser menos graves ou potencialmente menos graves se tivéssemos alguma forma de conter estes usernamespaces tenham de ser tratados com uma diligência muito maior com mais recursos e com mais pressa do que seriam de outra forma se tivessem uma mitigação que com confinamento por exemplo e que faz com que a gestão dos recursos da equipa de segurança não seja a melhor possível portanto era aqui muito claro que era preciso fazer alguma coisa quanto a isto e foi o que a equipa da Canonical fez no 2404 foi incluído um perfil para conter estes usernamespaces não confinados claro que isto trouxe um conjunto de problemas como consequência e a apresentação fala muito da forma como eles lidaram com essas consequências e como ainda estão a lidar com algumas e fala também da forma como qual é a diferença disto em pacotes de diversos tipos em particular eles falam muito em comparação de Snapseed Flag Packs e o impacto de ter algumas destas mitigações e não ter conforme se utiliza um tipo de pacote ou de outro também fala de como foi gasto bastante tempo e energia a garantir que não se iria quebrar os Flat Packs e que não se iria quebrar os App Images e se estiver interessados em saber um pouquinho mais sobre isto também temos os links temos links para os slides e temos um link para o vídeo da apresentação e podem ir lá ver há mais novidades sobre o desenvolvimento do Oracle também na área da segurança um é a introdução de um novo mecanismo para que o software correr como um snap peça permissões adicionais ao utilizador por exemplo quando quiser aceder a uma webcam ou a um dispositivo externo há semelhança daquilo que se faz muitas aplicações para telefones sim a seguir o mesmo modelo portanto já exatamente e que é também um modelo que também está adotado pelos Flat Packs que utilizam os XDG Portals para disponibilizar também este tipo de funcionalidade mas este tipo de pedidos de autorização de segurança a determinadas partes do sistema ou a periféricos isso funciona tudo por software até que ponto é que isso é de facto seguro ou seja eu sou sempre partidário de ter interruptores físicos para desligar periféricos câmaras seja lá o que for como é que isso funciona exatamente para garantir que não há uma autorização que é concedida sei lá remotamente ou de maneira aldrabona porque os sistemas operativos fazem uma separação de privilégios e não é qualquer parte do sistema operativo ou das aplicações que pode aceder a uma coisa ou a um componente ou a outro componente ou um fecheiro ou a uma rede ou seja o que for existe um conjunto de funcionalidades do sistema operativo que isolam essas coisas todas aqui no caso dos snaps o confinamento é feito utilizando algumas funcionalidades nativas do kernel e utilizando uma coisa que é o app armor o app armor em si também utiliza funcionalidades nativas do kernel e o que é que o app armor faz o app armor olha para políticas definidas de forma genérica no próprio sistema operativo e para as políticas definidas num perfil de app armor que é incluído dentro do pacote com base nisso ele sabe o que é que uma aplicação pode ou não pode fazer e portanto não há o risco de que haja quer dizer esse risco haverá sempre que a aplicação seja modificada para no caso dos snaps não aceder etc etc a outras partes no caso dos snaps não há porquê por causa do confinamento pelo menos um snap não consegue alterar outro snap e se estiveres a falar de alterar ao nível do developer aí não é nada que o sistema operativo possa fazer aí a aplicação já é feita e assim para ser maliciosa o perfil o perfil os snaps nenhum snap permite ao utilizador fazer tudo a não ser os snaps com confinamento clássico qualquer snap com confinamento estrito tem até mesmo as permissões que ele pode pedir se estão limitadas estão limitadas de várias formas logo à partida há um conjunto de permissões uma lista um cardápio existe e que está disponível às aplicações em geral e depois dependendo do tipo de aplicação a aprovação na loja depende de eles olharem para que tu precisas de permissão para isto estás a fazer um editor de texto porque é que precisas de uma permissão para uma webcam não precisas e isso não tem concedido ele nem sequer pode fazer esse pedido diz? Outra pergunta na linha dessa esta é a funcionalidade nova de pedir permissões para aceder a periférico X ou a função tal isto só vai funcionar a partir de novas versões dos snaps futuras e não é para todos os snaps isto é uma escolha de quem desenvolve o snap ou não? Não É uma exigência de base para o snap ser integrado? Não Isto é algo que faz parte da combinação de várias componentes do sistema umas ao nível do sistema operativo em si e outras ao nível do snapd portanto Ou seja isto vai afetar todos os snaps no futuro é isso? É todos os snaps a partir do 2410 automaticamente Portanto se eu tiver um snap que foi criado há dois anos e que acede casualmente vamos imaginar o snap do cheese que é assim a primeira coisa que me ocorre que é uma aplicação para tirar fotos com a câmera do computador e isto o snap do cheese está instalado entretanto é o 2410 aciono o cheese para tirar uma foto da minha cara com a câmera e de repente tenho uma mensagem de dizer este snap está a pedir autorização para aceder à webcam sim ou não? sim independentemente de ser um snap mais antigo sim ok porque o que acontece é que o snapd intercepta a chamada ao sistema para aceder à webcam e o snap o pacote em si não sabe disso para ele aquilo apenas está a demorar mais tempo certo e é o sistema operativo que depois permite tomar controle do teu ecrã para que por exemplo se tiveres a introduzir uma password não possas introduzir acidentalmente numa outra aplicação para que não seja fácil enganar-te de fazer coisas que não queres e então aí consegues controlar um bocadinho o que é que vais fazer isso levanta outros problemas mas eu não conheço bem como é que esse sistema vai funcionar não convém em ação mas levanta-me outras questões que têm a ver com a usabilidade do ponto de vista dos utilizadores que têm pouco ou nenhuma experiência que são utilizadores de computador pronto e que potencialmente verão uma mensagem a dizer o snap tal quer aceder a esta parte do sistema que é o XYZ package coisas e tal uma linguagem muito técnica eles olham para aquilo e dizem ai meu Deus que estão aqui a tentar aceder não sei o que e carregam em não e isso invalida o funcionamento do snap e isso depois não vai gerar queixas dos utilizadores ou dificuldade de utilização atrito esse risco existe sempre porque tem sempre diferentes níveis de utilizadores com diferentes capacidades para utilizar tecnologia porque uma coisa desculpa uma coisa é uma mensagem clara em que tu sabes o que é que está a acontecer quando diz o snap está a querer usar a câmera sim ou não ah ok sim a câmera claro estou a ter uma foto quero aceder à câmera mas depois tens uma mensagem obscura que refere uma parte do sistema com um nome técnico que tu não conheces de lado nenhum e tu dizes eu não sei o que é isto o que posso dizer é que é o seguinte as permissões dos snaps para aceder fora ao confinamento são os plugs e os plugs têm em si se tu fores abrir por exemplo se fores dar as definições neste momento do gnome não sei se tens o gnome aberto ou não e vais à parte de segurança e privacidade segurança e privacidade peraí não é aí nada é nas aplicações desculpa lá isto eu confundo sempre isto antigamente era ali e agora já não é nas aplicações e por exemplo abres um browser qualquer browser qualquer exatamente eu abri por exemplo eu tenho o Brave também instalado e nas aplicações quando eu seleciono a parte do browser vejo permissões uma lista enorme de permissões e vejo uma coisa notificações executar em segundo plano ouvir áudio gravar áudio usar dispositivos são as permissões necessárias e é por esses nomes que ele vai pedir as coisas ou seja é uma linguagem acessível e clara uns são mais outros são menos estão a ser desenhadas janelas para controlar estas coisas que vão permitir controlar algumas coisas de uma forma muito mais simples espero eu há alguns screenshots interessantes no discurso do Ubuntu onde se aborda este tema onde a funcionalidade é apresentada e tem por exemplo controle sobre acesso à home directory e depois tem lá acesso a uma parte da home directory acesso à outra toda tem lá data ou opções interessantes portanto vai permitir-te que tenhas algum controle granular das opções que forem possíveis ter alguma granularidade obviamente por exemplo podes escolher dar acesso sem mais que uma webcam podes escolher dar acesso a uma e não dar a outra ok podes escolher por exemplo dar acesso por razões de segurança dar acesso a um webcam que é externa eu ligo para o USB para fazer determinados trabalhos mas não dar acesso à câmera integrada no computador para evitar os indivíduos sendo que o USB tem outra vantagem é que provavelmente quando ligares outra vez o sistema pode não reconhecer com a mesma identificação não sei se vai fazer há subsistemas que fazem isso por exemplo no áudio quando tu configuras uma coisa uma aplicação para utilizar um dispositivo como há um subsistema intermediar se tu desligares tudo e voltares a ligar ele provavelmente pode não estar a utilizar aquele dispositivo que estás à espera portanto aí há mais nuances mas pronto a respeito destes pedidos de autorização o utilizador vai poder dar estas permissões num sistema parecido com aqueles que eles vão reconhecer de utilizar os smartphones é algo que vai ser permitir alguma granularidade no acto de conceder as permissões ao contrário dos flat packs isto não vai ser baseado em xdg portals porque os xdg portals só funcionam para aplicações de desktop e os snaps não são feitos apenas para aplicações de desktop portanto há aplicações de linha de comandos há de servidores há aplicações da iot e aí não podes ter lá um utilizador a ligar o ecrã e carregar para dar permissões não faz sentido algum portanto há de haver outro mecanismo para dar esse controle ao utilizador ou de uma forma interativa ou de uma forma pré-determinada como alguma configuração do utilizador isto é o trabalho de bastante tempo de várias equipas da Canonical equipa de segurança equipa de snaps equipa de desktop e vai permitir ter melhores opções para omissão baseado no feedback dos utilizadores vai permitir melhor integração com a shell permitindo ter os tais ecrãs que tomam conta da tua interface toda para não permitir por exemplo introduzir tal password no sítio errado acidentalmente vai permitir fazer decisões mais espertas mais granulares com base nas interfaces que ela escutava falar dos plugs dos snaps e vai ser uma experiência muito parecida com o que eles estão acostumados nos smartphones ou seja um sistema muito mais seguro à prova de idiotas não é? vamos dizer que sim eu tenho sempre algum medo de dizer isso porque subestimar a capacidade da idiotice é sempre é usado diria mas não trabalhas em segurança e portanto sabes perfeitamente há muitos tipos de idiotas é um trabalho em segurança a segurança já faz parte do meu trabalho a segurança não é a minha função principal é uma das minhas funções ok olha o Luís Ribeiro estava aqui abandonado no chat a falar connosco e a dizer coisas e entretanto nunca mais olha para isto ele já está aqui estamos sem tempo e a gente vai falar um bocadinho com ele agora fora fora episódio portanto já sabem se quiserem ter conversas destas tornem-se patronos e podem assistir às gravações e direto pelo Youtube e está lá no chat a fazer perguntas podem ver o vídeo da coisa toda incluindo vídeos onde aparece o meu gato que apareceu já várias vezes neste episódio e onde uma gaita foi polida é verdade mas isso é só para os patronos exatamente e com isto este show foi produzido por mim de o Constantino pelo Tiago Carronde pelo Miguel e é editado pelo Alexandre Carrapiço o Sr. Podcast e até para a semana adeus tchau tchau Legenda por Sônia Ruberti